E aí galera, sou eu, cantor Vini Moraes, Igor, hoje eu tô gostando muito de estar aqui no seu programa. Legal, hein? Vini, o que você tá cantando hoje pro pessoal? Gente, já tô cantando a minha música inédita no show, né? É a Vidas Passadas. E gente, já também tem outra música minha, que é Eu com a Melody, tá lá no YouTube. Se vocês não viram, vão ver, gente, porque tá bombando, hein? Quais são suas redes sociais? O Instagram é Vini Moraes Oficial, 2N e Y. Facebook e YouTube, Vini Moraes, 2N e Y. Legal, hein? O que você achou do evento? Gente, foi muito legal, tanto que eu tô até aqui suado, gente. Suado, suado mesmo, de tanto que eu gostei. Foi top, né? Até o próximo vídeo, se inscreva e dê o like no vídeo. Isso aqui está pronto. Tchau. 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 Tchau.